Fala aí cogumelo, você que está interessado em comprar camisetas do canal não pode perder a promoção poderosa da loja. Você compra duas camisetas e ganha a terceira de graça. E você também só paga R$ 5,99 para o frete. Muito barato, muito bacana. Aproveitem a promoção e comprem os modelos bonitinhos do canal. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Ross. E hoje eu trago para vocês mais um vídeo do game The Legend of Zelda Breath of the Wild. Jogo aí, né? Com versões para Nintendo Wii U e para Nintendo Switch. Bora no nosso último vídeo, tivemos a incrível jornada. Fomos até o... Passeamos lá pelo Kakariko Village, descobrimos os segredos da vovó, né? Que era ímpar. E também vencemos duas dungeons aí. Uma que me treinou na guerra e outra aqui que me treinou nos magnetismos das bolas do caraca do katana. Eu quero só dar uma olhada. Onde é que eu botei o outro marcador? Isso aqui está na árvore. É, está na árvore, tá. Então esse marcador aqui... Esse marcador aqui já era. Selecionar. Direitar marcador. Tá. Agora eu posso ir para o azul ou para o amarelo. Acho que eu vou direto para o amarelo que está mais afastado, tá? Porque se não depois aí eu vou ter ido muito longe. Já dá para ver lá no fundo, galera. O local. Não, não vamos pegar essa Lizard Spear, não. Vou até mostrar aqui as armas que eu estou usando. Peguei um bumerangue, cara. Bumerangue da hora, meu. Se você está gostando aí da série da Legend of Zelda, Brava the Wilds, deixa o seu gostei. O que porcaria que é aquela? Mano! É o Enxuca Piroto! O que é isso? Oi? Tudo bem? Tu é amigo? Sumiu. Olha! O que é isso? Não, está inimigo, né? Tá, eu vou tentar derrotar ele, então. Caraca! O bicho me comeu. A lua me traiu. Acreditei que era amor. Ah, cara, eu vou fugir. Não vale a pena. Opa, um baú. O que ele tem no baú? Purple Rupee. Beleza. Tá. Eu posso usar essa espada aqui. Sumiu? Ou tá ali? Toma! Cadê? Tá ali. Ele joga só um poderzinho de condão, né? Caraca, ele tá dançando muito. O que é isso? Ele invocou a escuridão? Droga. Meu Deus. Nossa, o bicho tá me comendo, cara. Tá, derrotei ele. Yellow Choo Choo Jelly. Vem aqui. Desgraçado. Venci. Lightning Rod. Uma arma mágica que joga bolas de eletricidade. Caraca, velho. Não foi fácil. Perdi um monte de comida ali. Olha o bode. Aí, se tu não me atacar, já era, né, filho? Que isso? Eu não ia te bater, mas tu veio por cima de mim. Tá, vamos ver. Dá pra atravessar aqui no banhado, né? Caraca, tem um touro lá. Ele vai tentar me atacar também, né? Não, ele tá fugindo. Beleza, perfeito. Melhor assim. Eu não quero... Eu não quero matar o touro, velho. Não quero, meu. Tá cheio de vomito. Vai correndo pelo banhado. Olha, ali tem um lizardo. Vamos trocar. Vamos testar. Cadê? Sumiu? Tá ali, ó. Fingiu de morto. Aiô! 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 Tá, isso aqui é um lixo. Não gostei. Não gostei dessa arma, não. Bem fraquinha. Tá, tamo quase lá. Não podemos entregar pros homens, mas de jeito nenhum, amigo, algum banheiro. Não dá mordo nem ludo nem belê. Relaxa, não vou ter que voltar a pé, tá, galera? Ih, caraca, quanto bicho. Trouxe amigo agora. Cara, eu não quero machucar vocês, relaxa. Eu vou deixar vocês sozinhos aí, bonitinhos. Não vou prejudicar ninguém aí. Cadê de FPS, monstro. Que bonita essa cadê de FPS. Só que não, né? Pá, o que é isso aqui? Ó, cadê de FPS hard, ó. Vocês estão vendo, né? Fleet Lotus e... Fleet Lotus. Olha isso. O jogo chega a travar, velho. Olha. Caraca, mano. Eu juro que isso aqui não é bug do meu Wii U, não. O jogo é pesadão, cara. Caraca, os reviews estavam certos, velho. Tá mal otimizado em algumas partes. E essa foi uma delas. Tava carregando muita coisa junta. O que que é isso aqui? Erva de Hyrule. Morgaron Ruins. Vamos lá. Não. Não chamam os amigos. Ah, olha o que vocês fizeram. Ah, flechinhas. Beleza. As... Opa. Tem alguém tacando eletricidade aí. Tá, mas eu tô quase lá. Não desiste. Não desiste, monstro. Opa. Você aí. Ah, você aí. Ledo. Onde? Aqui. Eu estou aqui. É um Zoran? É. Olá, Ledo. Tudo bem? Me perdoe por te chamar assim, então, de repente. Eu sou o Ledo. Um membro orgulhoso dos distintos Zoras. Já que você é um Hylian de verdade, eu não tive escolha a não ser te chamar. Você, por favor, daria o momento do seu tempo? Claro. O que tu precisa? Ah, muito obrigado. Ah. Você vê aquela torre? Aquela com o topo da montanha? Eu preciso que você vá, siga o Zora River e vá pro norte daquela torre, pra Inogal Bridge. Por quê? Eu posso ver nos seus olhos. Você tá me perguntando, por que eu? Uma pergunta razoável para um estranho que viu um Zora passando. Mas eu devo te assegurar. Essa aventura vai ser muito lucrativa para você, sabe? O príncipe Sidon dos Zoras está desesperadamente à procura de um Hylian forte. E como esse é um pedido real do príncipe, é certo assumir que terá uma generosa recompensa. É por isso que eu estou te pedindo para encontrar com o príncipe Sidon na Inogal Bridge. Ok. Estudis. Mas eu não vou agora não, amiguinho. Depois eu vou naquela torre, mas... Será que eu consigo nadar até lá? Espero que sim, cara. Nossa, velho. Ia dar uma pressão, pensar que tu vai afundar aqui. Mas eu acho que vai dar, sim. Como assim não vai dar, rapaz? Tem que dar. É, vocês viram? Esse vídeo aqui... Tem sim, né? Ó, quase... Ó, quase... Quase não deu. Caraca. Espinhos. Eu preciso de fogo. O que foi isso? Oh! Ei! Aí! Tome! Spikebowl. Tá, isso aqui não adiantou. Precisava de fogo, né, cara? Mas não tem como fazer fogo aqui. Sério que eu não posso entrar por causa disso? É, se eu encostro aquilo ali, me bate. Para, bicho! Ah, mas tem fogo lá. Tá, mas... Mesmo assim, eu não tenho como chegar aqui. Deixa eu ver. Eu vou jogar isso aqui fora. Como é que se joga fora? Espera aí. Se fosse... Eu não joguei fora, não? Pronto. Tá, peguei a lança dele. É? Mas, tipo... Tá, eu entendi. Ali tem fogo. Só que eu não posso trazer a tocha acesa para cá. Só se eu tivesse flechas de fogo, né? Bomb Arrow. Fire Arrow. Vamos ver se funciona. Funciona, funciona, funciona. Vai! Aí, boa! Boa! Isso! Vai, por favor. Some, 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 some. Boa! Eu consegui! Nossa, sério, cara, hein? Que alegria, mano. Shenhata Shrine. Olá? Ainda bem que eu tinha comprado flecha de fogo, cara. Tinha eu escorpião do bolso, né? Isso aí mesmo. Abre-te o sésamo. Agora vamos entrar no próximo desafio. Chupa aí, cara. Aqui... Aqui eu não tô olhando guia nem detonado nem nada. Eu tô me virando. Yo! Hu! 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 Hooligans! Isso aí mesmo. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver que desafios nos aguardam. Guerreiros, não desistem. Nossa, o meu link tá muito top. Chegamos. E aí? Para aqueles que pisarem neste local, eu sou o Shihata. Em nome da deusa rilha, te ofereço esse desafio. Velocidade da luz. Ah, tá. Não é só empurrar aqui, né? Eu vou ter que usar o congelamento de energia cinética. Ah, consegui. Não, não precisava de congelamento de energia cinética nada. Só encheu de água. Tá. Enchendo de água dá pra passar no próximo. Às vezes dá pra ir nadando até lá, né? Porque esse meu fôlego é uma tristeza, meu. Que tristeza, meu. É nem pra dar dash. Pra dash eu tenho medo de afundar. Cadê a gente? Pronto, ó. Agora sim. Tá. E pra lá? O que eu tenho que fazer aqui? Tá, eu tenho que apertar aquele botão. Só que isso aqui não vai afundar. Ah, tem que botar bem por cima, né? Foi? Não. Mais pra frente ainda. Só que ele tem que levantar bem. Quanto mais alto ele levantar... Peraí. Vai! Não. Tem que ser mais pra frente. Eu nem sei se é isso que tem que fazer, tá? Eu tô chutando, galera. Peraí. Peraí. Foi! Não. Tem que ficar apertando. Tá, então não é isso. Tem alguma coisa que eu posso carregar pra cá? Pra apertar aquele botão? Tava fácil demais, né? A velocidade da luz. Ah, eu já sei. Ah, que droga. Tá. Assim, ó, amiguinhos. Eu vou ter que ativar aquilo ali de novo, né? Pra cá. Não, pro outro lado. Tem que empurrar direto, né? Igual. Só empurrando. Tem que ativar de novo. E como aquele negócio tá logo acima, eu acho que vai ativar. Tipo assim, vai apertar de novo o cristal, vai descer o nível da água, se Deus quiser. E vai cair lá. Boa! Tá, mas... E agora? E pra subir? Ele escala? Acho que não, né? Tá, eu espero que aqui no nosso... não se desfaça. Quando eu levantar, porque senão eu tô ferrado. Senão eu preciso fazer uns cálculos aqui na minha mente, se eu vou ter potencial suficiente pra isso. vamos empurrar de novo. Vamos empurrar de novo. E aí eu vou ter que ativar a energia cinética, velho. Vai ser difícil. No mínimo. Se vai ficar trancada, vai trancar de novo. Vamos ver. É, ó. Tá trancado, tá? Então, seguinte. Nós vamos ter que fazer o seguinte, ó, meus amiguinhos. Eu vou ter que ativar meus poderes. E eu vou ter que usar o Stasis. Porque o Pilar não vai adiantar, né? Deixa eu ver. Não, isso aqui só vai pra cima. Não faz diferença. A não ser que... Putz, eu podia tentar, né? Tá. Pera aí. Vou tentar mais uma vez, cara. Eu sei que isso é chato pra vocês, mas é tentativa e erro aqui, cara. Tô fazendo puzzle, mano. Vou ter por aqui. Ah, de qualquer lado que eu virar, vai ter que girar tudo de novo. Não faz sentido isso aqui, né? Mas tudo bem. Eu vou tentar dessa forma, mas eu acho que é com Stasis mesmo, cara. É alguma coisa que é acumulando energia cinética desse troço. Não é, né? Não dá pra crescer mais isso. Então vamos botar um embaixo do outro, né? Não, só cresce isso aqui. É, então esquece. Tá, é isso aí mesmo. Ok, tá. Vamos lá. Kowalski, opções. Primeiro, giramos tudo pra ativar de novo. E subir a água. Depois, a gente gira e deixa congelado. Tá, congela e gira, tá? Aí eu tenho que ir voando pra lá, uma arma voando pra atravessar o nível da água. Vocês vão ver. Tá. Agora é o seguinte. Ah, eu posso congelar aquilo ali também, né? Acho que é isso aqui que eu tenho que congelar. Pronto. Não, pera. Vou fazer de novo. Desfaz. E deixe rodando. Eu preciso parar isso aí na hora que for atingir o cristal. Aí. Droga, não deu? Como assim? Não posso congelar aquilo? Tá. Então tem que ser o cristalzinho mesmo. Eu consigo acertar daqui? Aham. Aí, para. Tá. É isso aí mesmo. Tá. Eu mirei no negócio errado. Eu quis tentar na água. Mas é no cristal. Tá, ó. Então dá uma volta inteira. E ele vai encher de água. Aí depois eu giro outra volta e congelo. Tá, ó. Vai girando. Gira. 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 Agora vai. Não vai dar tempo. Bah, mano. Não girei o suficiente. Ó. Tem que ser bem no ritmo, cara. Peraí, pessoal. Agora sim, corta para mim que senão vocês vão ficar três horas aí. Já voltamos. Estamos de volta, galera. Eu vou descobrir aqui, pelo menos pelos meus cálculos, não precisa nem congelar. Eu só dou um toquezinho aqui e o negócio começa a funcionar. Agora, eu tenho que nadar até o outro lado antes que o bagulho ative. Vai. Consegui. Tá, ó. Já vai passar ali. Vai ativar o bagulho. Vai drenar esse. E agora a gente pode usar o magnetismo de novo para colocar aquilo ali aqui em cima. E larga. Pronto. Agora vai abrir ali e pronto. Concluído. Era só ter nadado rápido. É que eu pensei demais. Sabe quando você pensa demais e você calcula coisa que não precisa? Nós conseguimos. Oi. Hum. Me impressione. Amuse-me. A sua inteligência em vencer esse desafio fala da promessa do herói. Engenhosidade, seria, né? Em nome da deusa Hylia, eu lhe concedo esse Spirit Orb. Spirit Orb. Já é soluçar, né? Por que sou eu com esses soluços, velho, hoje? Que é isso, meu? Tristeza, meu. Esse soluço. Que tristeza, meu. Oh. Dentro de mim. Spirit Orb. É mesmo. Isso mesmo. Que a deusa sorria para você. Obrigado. Obrigado. Agora eu preciso para aquela torre, né? As torres são sempre boas de ativar. e se ela não está ativada já. Quando a noite cair, os monstros Skeletal vão emergir do chão, do solo, né? Isso é mesmo. Tá, agora eu teria duas opções. Ou eu queimo e atravesso isso aqui, ou eu teleporto. Vou fazer o seguinte, cara. Ele me disse para ir para lá, né? Era aquela torre ou era mais para lá? Para lá. Eu vou marcar aquele ponto, tá? Ali no topo. Mas eu não vou para lá ainda. E eu vou aproveitar e vou teleportar para esse aqui. E daí a gente vai para os outros dois. Pelo menos acho que esse é o mais próximo, né? Se eu tiver equivocado, paciência. Se não fazer o que, paciência, ele dá audiência. Esse mala sou eu. Esse mala. Carregamento até que é rapidinho, né, velho? Apesar dos bugs, é um bom jogo. É aqui, né? Isso, meu garoto. Tá. Vamos ver se daqui eu já enxergo. Estão bem longe ainda, né? Tá. Eles vão estar para lá, depois da montanha. Por isso que eu não enxergo. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, cuidado com os lizardos. E tem outro ali. Venha! Aiô! Gostei da tua lança, cara. Não posso mais carregar, né? Pois é. Vamos pegar as coisas dele, que depois eu posso vender, né? Pelo menos. Ele que nem atacou, vocês viram. Eu não queria. Mamãe, eu não queria servir o exército. Olha ali, maçãzinhas. Vamos pegar maçãs. Eu vou ter que parar numa fogueira uma outra hora para cozinhar, velho. Talvez eu faça isso fora de vídeo, porque demora para cozinhar tudo. Peraí. Sobe. Ô, moleque. Isso. Pega aqui. Sobe de novo. Pega essa aqui. Alcança de cima? Não. Não alcança de cima. Ok. Mas já peguei uma aqui. Tem outra aqui. Vamos, pega! Pega, bandido! Pega! Vamos. Fica no meu range. Aí. Sim, tá bom. Tá. Lá, ó. Lá atrás. Vocês já estão vendo, né? Tá bem atrás das montanhas. Lá, lá no sertão, a gata e o brinquedo a brincar. O dia é tão lindo, o sol tão brilhante, e eu brinco o dia todo. Todo mundo. É, deve ser mesmo. Sapinho? Peguei um sapo do pé quente. Caraca, dá pra cozinhar tudo. Meu Deus. Sobrevivência mesmo. Oh, oh. Tá, vamos ver aqui. Eu quero você... Podia ter um cavalinho por aqui, né? Eu não tenho a subir nem nada? Vamos. Algum cavalo. Não? Não, olha o que parece. Ali tinha um vilarejo, mas eu acho que eu já acabei com ele. Que tristeza, velho. Você tá aí pra comprar uma cela, alguma coisa, tipo que faça o cavalo vir até mim quando eu chamo? Uma gazela. Uma gazela. Uma dama de gabriel terpes na janela. Deixa ela fugir. O que é aquilo ali? Ah, é o bode. Tá. Bode, se tu não me atacar, eu não te ataco, cara. É bem simples. Fica aí. Fica aí. Isso aí. Não vou te atacar, cara. Relaxa. Olha ali, ó. Ali tá um dos marcadores. Tem um outro ali. E o azul. Fica mais perto ainda. Tá bom. Tá bem pertinho os negócios aqui. Vamos ver. Vamos só pegar isso aqui. Que sempre é bom, né? Um cogumelo. Hushroom. Uh! Isso aqui viaja muito rápido, cara. Muito melhor que andar, né? Porque Sofia sabe voar e você só sabe andar. Silício. Silício. Calada. Tá bom. Desculpe. Ali. Tem mais um lá e outro ali. Tudo bem pertinho. Aí eu consigo terminar esses daqui e depois eu teleporto para o Kakariko Village, né? Aí fica suave. Aí eu posso ir atrás daquela outra... Não da quest dos Zoros, mas eu posso ir atrás do... Opa! Ei! O que você acha que você está fazendo? Você não deve machucar as flores. Ah... Hein? Eu plantei as flores ao redor desse santuário. Por favor, tenha cuidado onde pisa. Não quero machucá-las. Quer? Cuidado com as flores. Sério? Labirinto de flores. Aham. Labirinto de flores. Tá. Vamos por aqui, então. Senão ela vai gritar e aí não dá. Ai, meu Deus! Um Chuchumon. Chuchumon. Chuchu Deli. Caraca. Aquilo ali parece da hora, mas não dá para pegar, não, senão eu piso na flor. Aiô! Aê! Olha só, chegando. Ah... Tem uma flor aqui, mas eu passei. Haha! Boa! Hillahall Shrine. Santuário Hillahall. Albrit! Sésamos! Beleza. Que beleza! Cuidado com as flores. Concluído. Obrigado. Obrigado! Cada shrine tem um negocinho agora para entrar, né? Eu tive que tacar fogo no espinhal. Espinheiros. Os pinheiros. Os espinheiros. Com os seios de espinhos. E agora eu tive que cuidar das flores, né? Isso aí mesmo. Estou vendo o jardineiro. O jardineiro Jesus. E as árvores somos nós. fechando os vídeos mais antigos do YouTube, cara. Para aqueles que pisarem neste santuário, eu sou o Hillahall. Em nome da deusa Hillahall, eu te ofereço esse desafio. Drifting. Hum. Olha, eu sei o que é Drifting, mas... É o Rafting, né? Ah, olha só! Que legal. Que legal. Que legal! Quase não deu tempo. Aham. Tá, tem um... Isso é um barril explosivo, né? Será que eu posso usar meu magnetismo aqui? Não dá pra pegar. E nem tu, né? E se eu usar uma bomba? Se eu jogar a bomba na correnteza? Ela vai, né? Claro que ela vai. Boa, rapaz! Isso, meu garoto. A bocanha, garoto! Agora espera. E aí eu detono. Ela vai mais devagar que o barril, mas tudo bem. Tem que deixar. Só deixa. Deixa, espera. 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 Vai! Boa! Agora como pega aquele barril, eu não sei. O barril nada, o tesouro, né? Sério que era só isso? Não pode ser tão... Era só isso. Tá bom, né? Olá. Sério? Que lixo do desafio, cara. Na moral. Pá! Muito fraco. Eu peguei na hora o que que era fazer. A sua ingenuosidade em vencer esse desafio fala da promessa do herói. No nome da deusa Hylia, eu lhe dou esse Spirit Orb. Spirit Orb! É o Donut Boy! Maravilhoso! Donut Boy! Brilhoso! Oh, que legal aí, cara! Spirit Orb! Obrigado! Deixa eu me ajeitar aqui. Que a deusa sorria para você. Obrigado! Namastê! Acho que dá tempo de fazer mais uma dungeon, né? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo nós estamos. Vamos chegar, pelo menos, na próxima dungeon. Aí eu decido. Se eu faço nesse vídeo, eu faço no próximo. Ela está indo olhando, né? Tá, então não dá para pisar ainda, não. Tem que sair daqui respeitando as flores. Respeitando as flores, o que não é ruim, né? Afinal, é legal dar uma consciência ecológica para a galera. Eu posso pisar aqui para pegar? Ela vê, né? Tá, elas estão gritando de dor. Eu entendi. Relaxa, mulher. Bom, beleza. Pelo menos, me liberou. E agora? Tem o vermelho lá. Eu posso pegar essa jangada emprestada, por favor? Deixa eu ver uma coisa. Não. Mas eu posso usar um negócio de gelo aqui, né? Isso. Pega a jangada. Estamos indo com a jangada. Mas a gente tem o clodo errado, né? Eu queria ir para lá. Para lá, né? Para onde? Tem o verde ali e o vermelho ali. Tá, e se eu usar gelo? Isso vai dar uma caca, velho. Mas dá para fazer, dá para fazer. Ó. Vai empurrando. Isso mesmo, amiguinhos. Estamos quase lá. Estamos quase na margem. Eu me perdi. Tá longe. Acho que essa é a minha parada, né? Dá para chegar ali. Pronto, vai. Deixa a vida me levar. Caraca, o Guimi tacou uma pedra. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Quem é que foi a desgraceira? Ah, tem uns bichos na água também, né? Por que não teria? Tá verde. Acho que agora está mais perto naquele verde, né? Isso aí. Olha, gazelinhas. Oi, gazelas. Tudo bem? Maravilha, madriga, madriga, abri herpes na janela. Isso aqui está bem mal já. Mas eu achei engenhoso o uso que eu dei, cara. Vocês não pensaram isso de usar o gelo, né? Aqui. Aqui é eneas. Eneas. Isso aí mesmo. Deixa eu pegar. Aqui é sempre bom para cozinhar depois. Esse aqui também. Bah, esse aqui é ótimo. o estamela. Na noite da floresta. Ui, 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 ui. Eu não fiz nada. Iron Shroom. Aumenta sua defesa. Tá bom. Na noite da floresta. A lua iluminou. Vira, vira, vira. Ô, bem. Ai, meu Deus. Vira, vira. Vira, vira, lobisomem. Eu consigo atravessar aqui ou eu tenho que dar a volta? Eu posso ser radical, né? Ai. Espera aí. Cadê o estamela? Não funcionou. Não, eu fudei. E agora? É, ali não dá. Sou pescador. Ai, caramba. Para. Se eu olhar para cá, para a superfície, de qualquer manhã nas palavras de um livro. Um livro sem final. Sem final. O que é isso aqui? Silent Shroom. Ai, ele me deixa mover mais stealth, né? Caraca, tem tudo quanto é tipo de cogumelo aqui. Falou aí, cogumelos. Isso é mesmo. Tem eu ali, ó. Ô, velho. Vocês querem parar? Eu vou tacar fogo em vocês. Ih, caraca. Foi mal, foi mal, Bambi. Caraca. E a carne de primeira ainda que eu peguei. Vamos ver. Aqui. Boomerang. Tá, tem que estar depois esse canavial. Não é possível. Não é um canavial, é uma floresta. Burrão. Pega tudo. Não, não. Virou noite de novo. Que saco. Que saco. Tá do outro lado. Pelo menos aqui tem uma ponte, né? Ah, eu já atravessei essa ponte. É a ponte Banguela. Ali vai dar pra cozinhar. Mas é pra ver ou é pra comer? Ah, pra ver, pra comer. Entendeu? Nossa, cara. Para. Tá bom. Desculpe. Ah, mas peraí. Aqui não tem panela pra cozinhar. Só tem o fogo, né? Preciso da panela também. Porque eu vim do Nordeste e sou cabra da peste. Sou mangueira. Tá, tamo quase lá. Segura aí que nós vamos conseguir. Que som é esse? Olha o tamanho daquele bicho. bicho bonito. Olha só. Vai pra natureza, moço. Tá pra lá, né? Segundo isso aqui, se eu marquei certo, tá atrás da colina. Se não tiver, eu vou ficar muito triste. Tipo, triste mesmo. Tipo, eu estou bem triste. Opa, eu acho que aqui tem uma panelinha. Tocou vaneirão. Tocou vaneirão. Dá pra pegar. Cozinha. Boco Spear. lixo. Tá, então peraí. Aqui eu vou cozinhar. Vou dar um exemplo aqui só pra vocês, tá? Por exemplo, eu pego três maçãs e eu boto todas elas pra cozinhar. Beleza? Cozinha ali. E o que acontece? Um prato de frutas. Ou então, por exemplo, eu pego três desses cogumelos. Tá? E eu jogo aí. Claro que tem mais receitas, tá? Não é só esse negócio de três em três. Mas esse aqui é mais fácil. E aí eu faço um espetinho de cogumelo. Mas bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí então. Muito obrigado. E até mais. Fui! 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 Obrigado.